Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos recebendo a banda que vem lá de São Paulo, Bike. Legendas Pedro Negri Nuvem branca passando devagar o seu velho caminho, nuvem santa que limpa ao passar, não estou mais sozinho. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri No meu velho caminho, nuvem santa que limpa ao passar, não estou mais sozinho. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Está aí, muito bom. Essa é a galera da bike mais uma vez aqui no Radar. Sejam bem-vindos, rapaziada. Obrigado. Legal, legal. A bike vai ficar com a gente durante o programa de hoje. Eles que se apresentam aqui em Porto Alegre hoje, amanhã em Caxias e no sábado lá em Passo Fundo. Agora é hora da gente dar uma conferida na nossa agenda. Vamos lá? Roda aí. E o texto dessa solidão... Espalho coisas sobre o chão de giz... Andando pela rua com cabelo meio desarrumado... Andando pela rua com acima de F felony e grossa. E tipo fogante de muita pulsação Sescenda na cabeça e vá pro coração O presidente é o Mati-Mati e também o Bolsonaro, hein? Gandhi! Essa foi a nossa agenda de hoje até o final de semana, que já está se aproxegando. E agora eu vou bater um papo aqui com o Rafael Stran, ele que é um dos organizadores do Anime Bus, um evento que reúne cultura jovem. Já teve mais de 180 mil participantes nesses 13 anos de caminhada. Tudo bom, Rafa? Tudo bem. Prazer, é um prazer estar aqui no programa. Oito anos e a décima terceira edição. Décima terceira edição e oito anos. Perfeito, perfeito. Então vai acontecer lá no Sesc Campestre, aqui em Porto Alegre. E como é que vai funcionar? Explica um pouco para quem não conhece, né? O que é o Anime Bus e o que vai estar rolando por lá nesse final de semana? Beleza. Cara, o Anime Bus é um evento, então, multistemático, né? A gente costuma chamar assim. Vai ter o pessoal, vai ter concurso de cosplay, que é a fantasia, aquele pessoal que se fantasia de séries de videogame, de desenhos animados japoneses, que são os animes, né? Tem o concurso cosplay, então, como eu disse, tem o concurso Anime Q, que o pessoal canta essas músicas dos desenhos, dos filmes, dos jogos. Tem salas temáticas, os fã-clubs de Harry Potter, Star Wars, vão estar lá por lá também, o Espaço Nintendista. Então tem uma série de atrações, tem shows de banda, tem grupos de dança de K-pop, que é o pop coreano, que está muito em forte hoje em dia, né? O pessoal se reúne em alguns lugares para fazer as coreografias, né? Isso, exatamente. Eles sigam treinando, se reúnem no parque, é bem legal. Que legal. Então, a entrada é franca, como a gente falou lá no início do programa, mas você sempre tem uma política social, uma questão social que vocês ajudam algumas entidades, Como é que vai funcionar esse ano, Rafa? Certo. O Anime Q, a gente pede a doação de um quilo de alimento não perecível como ingresso, não é obrigatório, é uma doação, mas a gente pede para ajudar. O projeto do Mesa Brasil, o projeto do SESC, vai estar recolhendo lá no dia. Então, quem puder, não for atrapalhar, pode levar, então a gente vai agradecer bastante. Um quilo de alimento não perecível. Isso, por pessoa, se possível. A gente vê algumas imagens ali, se puder botar de novo aí, o ilustre de novo. A gente está vendo ali. Certo. Né? O que é isso aí, Rafa? Cara, isso aí é a parte da feira comercial, alguns produtos que tem à venda. Vão ser 22 lojas nessa edição do evento. Legal. Eles vêm em camisetas, bótons, videogames, jogos, etc. Então, são 22 lojas dentro do espaço comercial do evento. Aquilo já são atividades. A gente tem archery tag, tem espada, briga de espada, de espuma. Tem bastante atividade, assim, que o pessoal vai fazer lá. É bem recreativo, bem convidativo para o pessoal. Que legal. É um evento para a família inteira, né? Isso, exatamente. Não tem faixa etária, né? Não, não. Vai desde criancinha até o pessoal mais velho, assim, fantasiado, brincando de cosplay. Que horas vai começar e como é que faz para o pessoal? O pessoal pode passar o dia lá, né? Isso. Porque vai ter uma feira gastronômica também, para quem quiser ficar. É, tem a praça de alimentação, tem todo o conforto pessoal passar o dia inteiro lá. Começa às 10 horas da manhã, no sábado, termina às 19. E no domingo, dia 18, começa às 10 e termina às 19 também. Que legal, que legal. Pô, eu gosto muito daquele lugar do Sesc Campessa. Particularmente, cresci ali. Então, é um lugar muito legal, muito próximo da natureza, né? Para quem não conhece também, está aí, fica o convite já, né? Para ir lá prestigiar o local, que é muito legal também, né? Certo, certo. Obrigado. Legal, legal. É isso? Garrafa, muito obrigado pela presença aqui. Sucesso lá no evento. Quando tiver novidades, manda para a gente. Certo, foi um prazer estar aqui no programa. Espero participar mais vezes. Legal, legal, legal. Vamos para o intervalo, é isso? Intervalo na volta. Tem mais Bike Tocando ao Vivo aqui para a gente. Tocando ao Vivo aqui. Tocando ao Vivo aqui. Tocando ao Vivo aqui. Tocando ao Vivo aqui. Seja o chão e a criação, seja o chão e vá. Seja o chão e a criação, seja o chão e vá. Seja o chão e a criação, seja o chão e vá. 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 O chão e vá. Seja 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 o chão e vá. a ideia. Mas o som de vocês ainda tem essa pegada do autoconhecimento da busca de interiorizar mais as coisas o som principalmente, criar sensibilidades vocês conseguiram buscar isso nesse disco, Alveira de Vocês ou é uma coisa da banda sempre presente vocês estão sempre buscando isso independente do som como pessoas também eu acho que ainda mais depois do segundo álbum que foi o Em Busca da Viagem Eterna que a gente acabou gastando muita energia mesmo foi bem cansativo, foi bem trabalhoso e agora com o terceiro a gente deu uma acalmada e meio que se interiorizou mais acho que o som está um pouco mais calmo a ideia das letras transmitem mais esse lance de autoconhecimento quase uma cura interna acho que o fato de a gente, eu e o Daniel ter voltado a morar no interior também a banda ficou mais próxima está todo mundo na mesma cidade então acho que foi essa busca pela tranquilidade então esse álbum é bem mais tranquilo a interiorização a interiorização foi em todos os âmbitos foi, 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 total legal, legal e agora vocês estão em turnê aqui pelo Sul divulgando as músicas desse novo disco também dos discos anteriores com certeza, né? e vão tocar em Caxias amanhã hoje tocam aqui em Porto Alegre no projeto de música autoral lá no Oculto que eu vou lembrar o nome aqui porque eu tenho a Super Quinta Super Quinta Super Quinta Sena Autoral junto com a Super Vão também isso, isso que é uma banda também daqui do Sul bem na praia de vocês também, né? sim, sim e no sábado vão estar lá na Vaca Profana em Passo Fundo está aí a agenda da rapaziada para quem quiser mais informações coloca aí o Facebook da galera da bike aí bike oficial está aí para quem quiser saber mais também tem o Bandcamp também tem todos os sons lá, né? que legal, galera pô, bom demais bom demais como é que a gente está no tempo? produção podemos ir de som? eu vou me despedindo já aqui também é isso, né? tem um clipe no final, né? então segura aí que tem mais um clipezinho no final agora vocês vão ficar com o som e a psicodelia da bike o som e a psicodelia o som e a psicodelia pinturas japonesas e escolas de vermelho flituante como cartas fazendo esquecer as portas Ander, it goes on Por trás da natureza Cambiu as boas vidas Pedras mágicas e seus segredos Pedras místicas e seus medos Que ainda ecoam Pedras mágicas e seus segredos 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 Por favor, venha nos visitar, beleza? Com certeza. Valeu, valeu demais. Essa foi a Bike Direto de São Paulo. E fechando o programa de hoje, temos um novo clipe da Infúria. Amanhã estaremos de volta com mais um Radar ao vivo. Aqui estaremos recebendo a banda Salve Jurema, beleza? Bom final de tarde para todo mundo. Vem aí o consumidor em pauta. Tchau. Tchau. Tchau.